E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo muito bacana que chegou para mim lá no Instagram uma pergunta de um seguidor que é o seguinte Sérgio, existe alguma diferença entre DNB, entre o IPAT e a Nula e o Handicap Zero? Os dois são os mesmos mercados, mas eu já vi odds diferentes em algumas casas de apostas Quais são as principais diferenças? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar tudo isso para vocês Beleza? Mas antes quero pedir que vocês deixem o like no vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta Beleza? Então vamos lá, né? Para quem não sabe o que significa DNB, nada mais é do que uma abreviação do Draw No Bet que é a mesma coisa que o empate anula E quando você aposta no empate anula, o que é que precisa acontecer para que sua aposta seja gana? Vamos supor que você aposta num jogo do Grêmio contra o Flamengo e você aposta DNB Flamengo O empate anula Flamengo, Draw No Bet Flamengo O que é que precisa acontecer, né? Se o Flamengo vencer, você ganha a aposta Se der empate, a aposta é devolvida, né? O valor que você investiu retorna para você E se o Grêmio vencer, a aposta é perdida Então isso é basicamente o que significa Draw No Bet, isso é basicamente o que significa O empate anula o DNB, né? Mas e o Handicap Zero? O Handicap Zero é basicamente a mesma coisa O Handicap Zero é a mesma coisa que o empate anula Em termos de significado Mas em termos de mercado, existe uma diferença sim Do Handicap Zero para o empate anula E vocês precisam se atentar a isso Porque senão vocês podem acabar se prejudicando, né? Porque o Handicap Zero nada mais é do que a linha de Handicap do jogo É a linha asiática, né? Então você vai ter um empate anula numa Bet365 no mercado europeu E quando você for para uma casa de aposta asiática Você não vai ter um DNB, você não vai ter um empate anula Você vai ter o quê? O Handicap Zero, né? E por que é que existe essa diferença da Ásia para a Europeia? E quais são as principais diferenças? A primeira delas é que é um mercado mais profissional Então ele vai abrir depois para você Ele não vai ser liberado antes como é liberado lá na Casa Europeia Lá na Bet365 O Handicap Zero vai abrir depois E ele vai vir com um Juicy menor Melhores odds para você apostar E consequentemente também maiores limites para que você possa colocar sua aposta Então quando a gente se fala em grandes apostadores Quando a gente se fala em trabalhos para sindicatos Em grandes stakes apostadas Você vai ver muito mais dinheiro entrando no Handicap Zero Do que no empate anula E esse é o motivo, né? Porque é uma linha mais profissional É a linha asiática do mercado É como se fosse... E você tem ali na Casa Europeia também um exemplo bem parecido É o DC, né? DC, a dupla chance É a mesma coisa que o Mais Zero 5 Mais Zero 5 é a mesma coisa que o DC Só que no Mais Zero 5 você tem menos Juicy Você tem odds melhores Você tem maiores limites de aposta É a mesma coisa da vitória da equipe Quando você aposta na vitória da equipe Também tem o Handicap Menos Zero 5 O que precisa acontecer? O time precisa vencer para você ganhar a aposta Mas o Menos Zero 5 é a diferença da vitória da equipe Você tem melhores odds Você tem melhores limites É uma linha mais profissional Que aguenta mais dinheiro E que vai ser aberta depois Pelas casas de apostas asiáticas Então é basicamente isso que você precisa estar atento Na hora de colocar sua aposta Porque às vezes você está colocando uma aposta Num empate anula Que você pode muito bem pegar um Handicap Zero Com maiores limites de aposta E melhores odds Beleza? Então é isso Se você tem essa dúvida Ou se você tem algum exemplo Para agregar também aqui nesse vídeo Deixa nos comentários É sempre boa a opinião de vocês E é isso, né? Nos vemos no próximo vídeo Respondendo mais uma dúvida para vocês